Gente, essa é a segunda parte do vídeo de comprinhas da IMATS Londres e se você quiser saber o que mais que eu comprei, clica na primeira parte que eu vou deixar o link aqui, tá? Então não esquece de checar a primeira parte. Essa é a segunda parte, então vamos começar. Eu ainda tenho essa sacola inteira pra mostrar pra vocês. Depois também tinha a banquinha da IMATS, que não era uma banquinha, era uma bancona. Eles tinham levado, assim, tudo que eles têm na loja, eles levaram pra lá e ficou super legal. Então, o que eu comprei? Eu já queria muito uma coisa chamada Duraline. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, é uma coisa como se fosse um diluidor de produto. E ao mesmo tempo que ele é isso, você pode estar criando eyeliners da cor que você quiser. Ou seja, você vai misturar um pouquinho da sua sombra preferida com as gotinhas desse produto e você vai estar criando um delineador líquido ou meio que gel, assim, da cor que você quiser. É um produto fantástico. Ele também funciona perfeitamente bem pra batons mates que estão muito ressecados. Então, se você mistura com um pouquinho dele, fica perfeito. Bom, resumindo, depois eu vou fazer um review melhor sobre ele e mostrar como que ele funciona. Mas ele é um produto maravilhoso que eu já ouvi muito falar sobre ele. Também comprei um delineador gel deles na cor 77, que é o preto, e é o melhor delineador preto que eu já vi na vida. Eu amo, já tenho. Comprei mais um. E o próximo eu comprei um delineador também, da mesma fórmula em gel, porém na cor branca. E eu quis o delineador branco porque eu acho muito legal pra fazer aqueles delineados bem gráficos, assim, bem estilo mangá, cartoon, meio inspirado em coisas japonesas, ou sei lá, usar pra detalhes, assim. Eu sempre quis um delineador bom, branco, e eu acho que os em lápis não são tão bons assim. Então eu resolvi comprar o da Inglot. E eu paguei 8 libras em cada delineador e 6 libras no Duraline. Isso foi o que eu comprei da Inglot. Eu queria ter montado uma paleta, mas se você já tá seguindo o meu canal, você sabe que recentemente eu comprei muitas sombras da Makeup Geek, e eu comprei outras coisas também no quesito sombra, então não foi dessa vez que eu montei mais uma paletinha. A Urban Decay tava lá também, inicialmente. Eu achei que eles só estavam dando desconto pra pros, que são as pessoas que já têm certificado de maquiagem, são maquiadores com certificado. E se você é pro, vale muito a pena tá indo na Emats, porque os descontos são mais altos ainda. Porém, eu não sou. Então eu tava ficando meio distante, assim, das coisas que não... das lojinhas que não estavam com tanto desconto pra pessoas normais como eu. Mas depois eu reparei, eu perguntei melhor, e eu vi que, na verdade, eles estavam sim com 20% de desconto. E eu não consegui me conter, gente. Eu já falei aqui no canal várias vezes que eu não tinha vontade de comprar a Naked Tree, porque ela tinha tons rosados que não apelavam pra mim. Porém, ultimamente eu tenho usado muita maquiagem com tom rosado, e é o tom de maquiagem que eu gosto demais. Eu tenho que dizer que também tinha pensado nisso, assim, dessa forma, porque eu não gostei nem um pouco da Naked 2. Eu tenho ela parada, praticamente, que eu não gosto de tons frios, e eu só descobri isso depois que eu comprei a Naked 2. Eu vi que, na verdade, não importava a maquiagem mais linda que eu fizesse, não ficava boa com os tons frios, porque não complementa o meu tom de pele, eu não acho que vai bem com o meu tom de pele, cores como cinza, nada acinzentado. Porém, chega de enrolação. Eu comprei a Naked Tree, e ela está aqui. Ela é linda, a embalagem é linda, a caixa é linda, é basicamente tudo lindo. Essa, é... Eu não vou estar mostrando swatches, porque, gente, isso aqui é mais velho do que andar pra trás, né? Já saiu faz um bom tempo, dois anos, mais ou menos, né? E eu finalmente me rendi e comprei. Ela saiu 30 libras. De 36, saiu 30. E essas são as cores, se você ainda não tinha visto uma Naked Tree, ela vem com um pincel de dois lados, que é ótimo, eu uso o meu. E as cores são lindas, eu ainda não experimentei, mas eu tô bem apaixonada por todas, assim, elas parecem ser exatamente o que eu gosto. Além do pincelzinho, eles te dão um... Tipo, como se fosse um livrinho com várias cores do primer deles de sombras. Então, eles têm aqui quatro, que me parecem até bem... Um tamanho bom, tá? A mostrinha de um tamanho bom. Então, essa é a Naked 3, que eu finalmente me rendi. O próximo produtinho, eu comprei o Benay Luxury Powder, na cor banana, que é o Banana Powder da Benay. Se você gosta muito de maquiagem, você já deve ter ouvido falar que a Kim Kardashian usa esse pó, que é o Banana Powder. É praticamente um pó solto, se você usa ele aqui abaixo dos olhos, assim, ele deixa um iluminado lindo. E eu comprei esse daqui por 10 libras. Próxima parada, Make Up For Ever. Mas, eu não comprei muita coisa da Make Up For Ever, porque é uma marca mais cara, e o que eu gosto muito deles, assim, é a base, a HD Foundation. Eu já tenho, e eu tô até aqui de base, já tô cheia de base, então não precisava. Então, realmente, não tava me planejando comprar nada mais do que um eyeliner que eles têm, que eu queria bastante. E é um eyeliner líquido, delineador líquido mate, que se chama Ink Liner. E eu paguei 10 libras nele. É bem carinho, porque ele é minúsculo, porém, eu já usei, ele é super preto, 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 e ele é um liquid liner que seca mate, sem brilho. A próxima coisa que eu comprei foi um kit de contorno. O kit de contorno deles vem apenas duas cores, e a outra, uma é um iluminador e a outra é um contorno. E ele é dessa cor, assim, que você pode ver que é um marrom mais frio. E pra contorno, é muito bom que seja a cor fria. Aqui na Inglaterra é difícil encontrar cores frias, porque a pele da mulher europeia é mais puxada pro pink, então eles não se importam de usar um marrom um pouco mais quente pra contorno. pra mim fica extremamente feio, eu fico com uma mancha laranja aqui do lado, e com isso aqui não acontece isso. Eu pedi pra moça tá me falando qual cor que ela achava que ficava melhor pra mim, mas assim que eu bati o olho eu já sabia que ia ser essa, porque era a cor mais fria que tinha, era a única das quatro cores que eles tinham que tinha subtom frio. O kit custou R$18,50. Eu não podia deixar de ir na MAC, e eles estavam com a MAC Pro, e a MAC Pro vende tanto produtos da linha normal da MAC, como os produtos pros pra maquiadores. Eles estavam com desconto de 15%, então eu resolvi comprar o Diva, o Diva é um batom que todo mundo já fala dele, ele é lindo, e ele é um marsala, eu diria, um vermelho vinho puxado pro marrom, é bem bonito. E eu também comprei na Nars, um desses lip crayons que eles têm, esse daqui na cor Mysterious Red. Na loja ele tava R$19,99, eu resolvi esperar, e comprei ele por R$12,50 na Nars, então valeu bem a pena. Depois também eu fui nessa lojinha que tava super linda, as coisas que eles tinham, tudo mais, eu tentei comprar o contorno neles, mas era muito laranjado, não deu. eu comprei esse lápis de sobrancelha, que ele é um lápis marrom com fundo meio acinzentado assim também, ele custou R$5,50. Isso conclui o meu iMats Hall, só que eu também comprei uma bolsinha, como eu falei pra vocês, eu tô começando a maquiar, e toda vez que eu tenho que maquiar eu levo mil e uma necessaires, e eu tava precisando de uma coisa um pouco maior. Eu não queria já sair e comprar uma maleta cara, porque eu acho que a gente tem que investir conforme vai entrando lucro, né? E no momento, até agora, eu não tive lucro nenhum, só gasto, então eu tô tentando gastar o mínimo possível, apesar de ter feito esse haul gigantesco, né? Mas eu fui na Primark e comprei essa maletinha, ela é bem grandinha, comparada com a minha cabeça, vocês podem ter uma noção do tamanho dela, ó, comparada com a minha mão, ela é bem larga, e ela custou apenas 5 libras, ela é bem grossa, assim, ela tem zíperzinho aqui dentro, e eu vou colocar, eu posso colocar os produtos de pé, como base, coisas do tipo, eu acho que ela vai ser bem útil. No futuro, eu tenho certeza que eu vou estar comprando uma maleta ótima, mas pra começar, eu acho que tá boa. E isso conclui minhas comprinhas, gente, eu sei que parece bastante excessivo, porém, como eu disse, eu me programei, são produtos que eu não teria comprado sozinhos, todos juntos, por causa do preço que teria ficado, eles ficaram bem mais em conta com o desconto, eu pude estar vendo cada produto, escolhendo, olhando pra eles, vocês sabem que é muito melhor do que comprar na internet, né, então eu acho que por todas essas coisas, valeu muito a pena. Se você tá pensando em ir na IMAT, se você tem vontade, eu super sugiro que você vá, nem que seja uma vez na vida, foi isso que eu pensei, nem que for só esse ano, eu acho que já tá válido, é um sonho realizado, e realmente foi mesmo um sonho realizado pra mim, é, se eu realmente ficar na carreira da maquiagem, eu quero com certeza estar indo ano que vem, se não, já tá ótimo, esse investimento que eu fiz, essas maquiagens que eu comprei, vou ter elas por muitos e muitos anos, eu tenho certeza, porque eu cuido extremamente bem das minhas coisas, e elas duram muito, é, eu nunca tive problema com nenhum produto vencendo, ou coisa do tipo, então eu acho que foi um investimento super válido, eu queria agradecer você por ter assistido, se você assistiu todos os vídeos e as compras inteiras, eu sei que ficou longo, me desculpa, mas, eu queria mostrar mesmo tudo pra vocês, gente, espero que vocês tenham gostado, tá, um super beijo, não esquece de clicar no gostei, pra divulgar o canal, me ajudar a divulgar o canal, também não se esqueça de se inscrever, se você ainda não é inscrito, tá, se tiver algum produto em particular, que você quer tá sabendo mais detalhe, vê uma resenha detalhada, ou algo do tipo, me fala aqui embaixo que eu vou fazer com todo carinho, tá, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Bom, se você já me segue por aqui pelo canal, você viu que eu fui na Emats London, né, eu vou, eu tenho vlog aqui no canal, e eu vou colocar o link na descrição,